Eu participei do grande como Davi. Eu fui aventureiro. Eu participei do fiel como Daniel. Agora eu faço parte de uma nova geração. Agora sou desbravador. Sou Caleb. Somos uma geração que vive por Jesus. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso eu faço parte de uma nova geração.